Eu acho que todo mundo sabe, mas pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora As armas do CSGO são armas que existem na vida real, então na vida real existe a K-47, existe a M4A4 Todas as armas, sem exceção, elas não foram criadas pela Valve A Valve apenas a replicou dentro do jogo Muitas armas inclusive, ainda nos dias atuais, são utilizadas por diversos exércitos pelo mundo E o mais legal é que existem ainda muitas armas, existentes na vida real, que não estão no CS Mas que também nada impede que um dia elas poderão estar A prova disso é que tem algumas armas do CSGO que não existiam no CS 1.6 E algumas outras existiam já no CS 1.6, porém foram modificadas no CSGO Então hoje é mais um vídeo, rapaziada, mostrando algumas armas da vida real que podem vir, sei lá, numa Cersei 2? Numa futura distante ou não tão distante atualização? Num outro CS? Pode acontecer Estaria mostrando três armas, eu acho que são armas interessantes E pô, o mais da hora é que uma delas, ainda nos dias atuais, é utilizada pelo Exército Brasileiro Pô, já pensou? Uma arma do Exército Brasileiro no CSGO? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Seria louco! Seria da hora! Mas vamos ver se elas são boas Vou mostrar todas pra vocês, funcionando dentro do jogo Fazer comparações com algumas que já existem no game Se você curtir esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Todos os vídeos que eu faço desse tipo, normalmente tem um feedback muito bom Então vamos manter, deixa o like aí, é importante pra mim, cara Então vamos ver lá, arma por arma CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma Carambit Doppler Então, além da Carambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net Participar de sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20.000 CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro-players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Música Música Seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Pachona 337 Rapaziada Estão ligados já Gostou tudo do vídeo Tá no título Tá na thumb Já deixei tudo explicadinho pra vocês E eu vou começar mostrando um fuzil De origem belga É o FNFAL O FNFAL, rapaziada É um fuzil de batalha Carado por belgas E durante a Guerra Fria foi um fuzil adotado por vários países da OTAN O que seria a OTAN Resumindo aqui o que foi a OTAN Porque aqui é vídeo do CS Não é vídeo de história Mas um grupo de países se uniram E o acordo era o seguinte Se um país que não estava na OTAN Atacasse um dos países que estavam na OTAN Os outros países se juntavam Pra revidar com esse país que atacou Defendeu o país atacado Enfim, é isso Resumindo É um rifle que possui diversas variações Utilizado por mais de 90 países Está em serviço desde 1953 Vamos ver agora como que seria no CSGO FNFAL Esse tem um detalhe amadeirado Legal, bacana Bacana Dentro do jogo Deixa eu ver comprando Não sei se ele vai mostrar comprando Queria ver pra Putz, que recolho acentuado, mano Pelo menos pareceu Tiro forte Acho que um cara, mano Deve dar um dano do caramba Mas também deve ser pesado demais, cara Deixa eu ver No lugar de qual arma ele estará no CS Que é um rifle No lugar da K, será? No lugar da M4? Não, né? No lugar da Teco, talvez? Não faço ideia Aí a animação de saque De recarregar, dropou Mas é bonito, né, mano? Estaria no lugar da Galil No lugar da Galil Vamos fazer uma comparação, então? O FNFAL dá 39 de dano E tem 11 pontos de fire rate A Galil dá 30 de dano E tem o mesmo fire rate A mesma taxa de disparo O record contra o da FNFAL Encontra-se em 49 Enquanto o da Galil Em 79 O alcance de precisão do FNFAL É 24 Bem superior ao da Galil No caso, 18 E a penetração e proteção do FNFAL Está em 180 Enquanto o da Galil Em 155 Ou seja Dá mais dano Fura mais Porém é mais pinante É mais pinante O ideal é você usar, mano Tiro a tiro Tap, tap Se for para segurar isso para ele Vai ser difícil É uma opção, cara Seria uma opção legal Porque Tem muita gente que odeia a Galil E não a utiliza, tá ligado? Eu também não Mano Não sou muito fã de Galil Para ser bem sincero Às vezes eu prefiro comprar Uma MAC-10 Uma UMP Do que a Galil Não sei lá Não gosto É questão de gosto mesmo O Fallen Gosta E joga muito bem com O Fallen não joga bem, rapaziada Esse meu comentário Foi muito idiota É FNFAL em ação Tomou para o bot Será que ele vai segurar o spray Em algum momento? Segurou Mas o cara estava perto também Nossa Ela tem cara que dá Um dano absurdo Se não tomar cuidado Pina, mano Se não tomar cuidado Pina Olha na Dust Dust neve Dust soviética É, sei lá, mano É assim É esquisitinha É esquisitinha É esquisitinha O cara está usando o DCT Então provavelmente Ela também estaria no lugar Da famas ali Só que não é uma arma Que tem cara de CT, né Mas enfim Está aí Dá para CT ir para TR Mas enfim Legal Bacana, cara Bacana Minha opinião, mano Sobre a arma Eu sou muito a favor Da Valve Implementar cada vez mais E mais armas Para dar mais opções Óbvio que tem que ter um equilíbrio Para não ter algo AP Para não ter algo que Até ser nerfado Dê dor de cabeça Para muita gente Deixa o jogo desequilibrado Mas eu sou a favor Ainda mais para o lugar Da Galil e da famas Tipo, eu gosto muito de famas Galil, eu não sou um fã Cara Eu não gosto de Galil Eu não gosto Não vou com a cara Sobre a arma É aquilo, mano Vara bem Bastante dano Quero ver alguém Dar um spray control Com isso daqui É difícil, cara É difícil AN-94 Um fuzil até que recente Sua criação Foi de 1980 A 1994 Então, assim É mais certo do que eu Mas se for considerar a história É algo recente até O fuzil AN-94 É um fuzil de assalto russo Um fuzil avançado E ele foi projetado Para ser um potencial Substituto Da série de fuzis AK-74 Não é AK-47 É AK-74 Porém, devido aos custos E a complexidade do design do rifle A sua adoção pelas forças armadas Foi lenta E é limitada Provavelmente nunca se tornará Um fuzil de uso geral E desde março de 2013 O AK-74M Se tornou um fuzil de questão geral Usado pelas forças armadas da Rússia E a produção do AN-94 Acabou em 2006 Resumindo Um fracasso Um fracasso O AN-94 foi um fracasso Vamos ver se no CSGO Ele também seria um fracasso Porque pelo que eu li aqui Ele não se tornou um fracasso na Rússia Porque ele era ruim Ele era caro E não agradou Era complexo O AK-74 Que eu nem sabia que existia Descobrir agora Vem ser até que os caras tinham ditado errado ali 47, 74 Mas enfim Deixem o like Se vocês querem que eu traga aí A AK-74 no CSGO Vamos ver se no jogo Ela faria um sucesso Não alcançado na vida real Vai AN-94 É esquisita Mano Parece Eu diria que parece futurista Mas não Não é que parece futurista Nossa Ela tem um pente torto É impressão minha Ó Tortão pra esquerda Mano Tortão que não é vergado Bem esquisito Mano Aí na mão do TR Obviamente que estaria no lugar da AK-47 Não tem outra arma pra estar no lugar É interessante Mano Parece bem maior que uma AK Parece bem maior que uma AK A ponta ali dele se mexe É Dá pra ver que é um fuzil muito mais complexo Bem esquisitinho Cara Bem esquisitinho Da hora essa animação de recarregar Bem bacana mesmo E aí Tem os dados? Eu quero os dados Bem esquisito Aquela ponta ali animada Cara Sei lá Vamos ver É A N-94 estaria assim no lugar da AK Vamos fazer a comparação A N-94 dá 66 de dano E tem 6 pontos de fire rate A AK tem 36 de dano E o fire rate em 10 Ou seja Atira mais Porém Tira menos vida do adversário O controle de coice do N-94 Está em 58 Enquanto a AK Está em 68 Na N-94 Alcance de precisão E penetração e proteção Respectivamente 49 e 172 Enquanto na AK-47 24 e 155 Resumindo rapaziada A AK atira mais O intervalo de um tiro Pro outro O intervalo entre as bases Que saem da arma É bem menor Então assim É muito tiro Porém O dano da N-94 É muito maior É muito maior mesmo Talvez até seja melhor Eu quero ver Acostumar Porque o AK É a arma mais usada No CS Tá ligado Se você é CT Você não pensa duas vezes Em pegar uma AK no chão Cara Então mano O problema Seria mano Acostumar Com essa arma E pô Ter coragem de AK O cara está até usando a Glock Do que A nova E a N Ó vamos ver Quero ver ele segurando O spray dela Mano Tem uns botes Seguindo ele Ali Nossa Forte Forte O bagulho estoura A cabeça do mano É um tap do tap Meu Deus Olha isso Você vê pela força Mano Que a bala bate na parede Você é louco Olha Achei desequilibrado Caso venha ao CS Não virar dessa maneira Achei Muito forte Cara Pô Um tiro Mais da metade da vida Você é louco Por causa de uma Scout Sem precisar do Scope E pouco mais precisa É meio louco Pra finalizar A arma Utilizada pelo exército brasileiro HKG3 Ou então Heckler E Koch G3 Ela se originou na Alemanha Foi criada em 1950 Ela é considerada uma Espingarda automática Ou um fuzil de assalto Além de ser usada Pelo exército brasileiro Usada também Pelo exército português Só que pelo exército português Ela foi descontinuada Em 16 de setembro de 2019 Ou seja Pouco tempo atrás O exército português Largou de mão Com o passar do tempo Ela sofreu ali Algumas adaptações E hoje A sua versão mais adaptada Encontra-se Sendo utilizada aí Por vários países Volto ao mundo Incluindo o Brasil Você teria um pouco mais De vontade de utilizar Só por saber Que ela é utilizada No exército brasileiro Eu não sei mano Vamos ver no lugar De quem ela estaria também Rapaziada Só lembrando que Uma arma dessa Dentro do CS Não quer dizer Obrigatoriamente Que uma outra arma Teria que sair do jogo Para dar espaço Não O CS hoje Ele já dá Algumas opções alternativas Para algumas armas Então por exemplo De CT você pode utilizar Ou USP Ou P2000 Aqui você tem preferência É só você deixar equipada No seu inventário Tem a opção também Da MP7 Ou da MP5 Da Deagle Ou do Revolver Então assim É algo comum no CS E por mim Poderia ter isso Em todas as armas do jogo Tô nem aí Usa quem quer E não pode chorar também Quem não quer usar Só não usar Vamos ver lá HKG3 Ó a bichona Mano É grande É grande 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 Estaria no lugar Do que? Da Teco Teco? Acho que essa aí Estaria no lugar Da Teco Teco Não tenho certeza Nossa Ela é muito grande Meu pai Olha o barulho Olha o barulho Forte Muito forte Tá maluco Cara É bem Bem bizarra É bem bizarra Deve ser pesada Nossa Aí ó Comprou É Como eu disse No lugar da Teco Teco G3 4200 Vamos fazer aquela Comparação marota Com a Teco Teco de TR Por que ele tá de TR Em dano Firerate E controle de recoil É exatamente igual Uma G3 SG1 A famosa Teco Teco de TR Do CS Porém o alcance De precisão dela É muito inferior Mas muito inferior Porém ela tem uma penetração melhor Ou seja Ela fura mais o colete Vamos comparar com a Teco Teco de CT Também Pra ver o que muda O dano também é o mesmo O Firerate É a mesma coisa Tem um ponto a mais Que controle de recoil Controle de recoil Alcance de precisão Muito abaixo E a penetração e proteção É a mesma coisa Então ó Vou resumir pra vocês Rapaziada Seria uma Teco Teco Que pra acertar o cara de longe Seria muito mais difícil Talvez pra pegar um inimigo Que pô Esteja próximo Seja melhor É como se você estivesse usando Uma Teco Teco Sem ter que abrir o scope E tendo uma mira Precisa Sem o scope Mas assim De longe Ah o cara aqui Pô O cara ia sofrer Mano O cara ia sofrer Velho Aqui ela parece muito OP Mas pô Tá usando contra bots Tá usando contra bots Mas é literalmente Uma Teco Teco Você usando uma Teco Teco Que já tem no CS Com o scope fechado No scope Só que teria a mira Teria a mira ali No centro Enfim É mano É minha percepção Eu prefiro uma K Eu particularmente Prefiro uma K Uma Galil Ou uma FN Fall Muito grande Cara Ela deve ser pesadona Demais Também Não sei Mano Eu vou ser sim Mano 100% sincero Se isso vem pro jogo Ia flopar demais Ninguém ia utilizar Você veria as pessoas Utilizando essa arma Com a mesma frequência De pessoas utilizando O revólver Por exemplo Se bem que essa bala aí Foi forte Mano O barulho também assusta Vai dar uma pinadinha É mano Não sei Na prática Pareceu boa Mas lendo o papel Cara Lendo as estatísticas Não sei Eu acho que a arma Do exército brasileiro Não vingaria no CSGO Não Minha opinião Lembrando Todos os creches Ao Karma Jockey Ele que Traz todas essas Recriações no CSGO Eu acho Mano Fenomenal É um trabalho Muito bem feito Porque Ele mostra a arma No kill feed Ele mostra a arma Na HUD Ele mostra a animação De inspecionar De recarregamento De recargar tudo Cara Os dados Então O Karma Jockey Manda muito Calma Ele que está na descrição Rapaziada Só lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o CSGO 1337 Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse canal é perfeito Para você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h E 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Muito obrigado Por que a gente está no final Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com o CSGO 1337 Comenta aí Das três armas também Qual que você Mais gostou Se as três Existissem no CS E você Estava no round Mais importante do jogo Qual das três Você compraria Acho que eu iria de AN94 Ou não Eu acho que eu iria de Fala É isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Com o CSGO 1337 Falou Eu acho que eu iria de Fala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho